Olá para você que nos acompanha, nesse momento estamos aqui com o Marcos Paulo, socorrista do SAMU, onde vai trazer informações de uma colisão automoto que aconteceu por volta das 11 horas e 50 minutos, nas esquinas da Benjamin Constante, com Bahia, bem na Praça Brasil como referência. Uma vítima acabou sendo atendida e ele traz detalhes dos ferimentos e do atendimento nesse momento. Bom dia. Bom dia, gente. Por volta das 11 horas e 50 minutos, entrou uma ocorrência para a gente, um automoto. Chegando no local, deparando com a vítima indo ao solo, já estava sendo amparada por um socorrista de folga. Assim que eu assumi a ocorrência, assumi a cervical dela e fiz as maiores avaliações, constatando também uma possível luchação ali na região do ombro, direito, e algumas escoriações por membro inferior e superior. Além dessa luchação aí, outros ferimentos podem ser observados ali, avaliados no interior, na avaliação secundária, Marcos Paulo? Não, somente o que me preocupava mais era a luchação mesmo, que não tinha movimentos na mão, aparentemente tinha uma fratura. E algumas escoriações, pequenas escoriações, tornozelo, mão, mas nada grave, mas tinha a fratura mesmo. Informações de como teria acontecido esse acidente, foi relatado pela vítima ou pelas pessoas que estariam por ali? E ele falou que não se recorda. Não se recordava, de como tinha acontecido, só lembro de ter batido e caído. Não deu mais detalhes. Agora uma ação importante, inclusive, de um socorrista que trabalha aqui no SAMU, estaria de folga e fez o primeiro atendimento ali. Isso acabou contribuindo, ajudando a vítima e os socorristas até a chegada ali do socorrista, na verdade, no local. Com certeza. Foi de grande apoio. Já tinha mobilizado a cervical do paciente, eu cheguei a assumir a ocorrência e ele prestou todo o suporte junto com a gente, no local. Vítima de quantos anos? 82 anos. Esse condutor da motocicleta? Isso. Está aí uma ocorrência tão atendida pelos socorristas do SAMU por volta às 11 horas e 50 minutos, uma colisão automoto, aí na área central da cidade, onde está vítima de 82 anos. Acabou sendo encaminhada aí para a Santa Casa de Cornelio Procópio para realização de exames, para descartar ou não essa suspeita aí de fratura. Repórter Reginaldo Tinge.